No Nordeste Mineiro, um desentendimento entre três homens terminou com um morto, um internado sob escolta policial e um desaparecido. Isso foi em Tinga. A polícia ainda não sabe o motivo da briga. Quem tem mais informações desse caso é o Fantone Pesco. Que confusão foi essa aí, Fantone? Me comentou, nós acabamos de receber a informação de que a polícia já identificou quem é o suspeito a respeito desse crime. Então, nós temos, primeiro, a situação. A polícia militar foi acionada porque deu entrada no hospital Vale do Jequitinhonha duas pessoas feridas por arma branca, possivelmente uma faca. E aí a polícia, quando chegou ao local, ficou sabendo que houve um desentendimento entre duas pessoas em um estabelecimento comercial em Tinga, por conta que eles estavam bebendo, conversavam normalmente, e em dado momento começaram as ofensas pessoais entre os dois cidadãos. E aquela situação acabou que cada um foi para a sua casa, saiu do estabelecimento, cada um foi para um canto. Logo depois que os dois, as duas pessoas que tiveram esse atrito verbal, saíram do estabelecimento, do bar, chegou uma terceira pessoa procurando por um dos envolvidos. E aí ela foi até aconselhada, não, deixa isso quieto, já saiu daqui, não foi nada, deixa isso para lá. Fato é que depois, o que a polícia foi acionada por testemunhas de que uma pessoa teria sido assassinada. Então, olha, Nicomedes, é uma situação complicada isso aí, mas o fato é que uma dessas pessoas envolvidas nesse triângulo de atritos verbais, uma morreu, uma está internada em estado grave no hospital, e agora a polícia, a polícia civil vai investigar para poder esclarecer melhor essa situação. Mas Nicomedes, veja bem, de um atrito verbal para uma briga com facas, e aí uma pessoa morre, outra internada em estado grave. Mas que situação, hein, Nicomedes? Fantônia, a confusão vai só gerando problemas em cima de problemas, né? É, paz para itinga, né? Pelo amor de Deus.